Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez que estou na chácara hoje, pessoal, hoje é o dia de nós estar ligando aqui o gerador, vamos ver se vai dar certo ou não, beleza? Vou mostrar alguns detalhes para vocês de ligar, galera, como botar o óleo, botar a gasolina e vou mostrar dando a partida também, beleza? Vamos acompanhar aí quem for chegando aí agora no canal, vai deixando seus comentários aí, vai se inscrevendo quem não for inscrito e vamos lá galerinha, deixe seu joinha também, né? Vamos lá pessoal, ó, lembrando que o gerador aqui é novo, acabou de chegar, né? Eu fui comprar o óleo, pessoal, ele está pedindo, o óleo que ele está pedindo aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó, o óleo aqui, ó, que ele está pedindo. Usa o óleo 4 tempos, ou óleo detergente ou SAER 2040, né? 2040 e recomendado para uso geral. Aqui tem a coisa dele, pessoal, ó, está vendo o óleo que o Pfizer, é, vai ser no grafo, né? Dependendo da temperatura da região. Eu não encontrei, pessoal, esse daí 2040, né? Não encontrei. E andei por todo canto, esse 2030 tinha, né? Esse 2030 tinha, mas o 20, é, esse 20, é, 2040 não tinha, né? Então eu comprei, galera, aqui, ó, eu estava até assistindo o vídeo aí, tudo motor 4 tempos. Eu comprei isso aqui, ó, 2050, né? É, para motor 4 tempos, ó, tá vendo? O preço foi 26 reais, né, ó, isso é para a moto, tá vendo? É, eu fui pesquisar aqui, galera, é indicado esse óleo aqui, né? É 2050, eu estou 40 ali, mas é difícil de montar. Vou estar botando o óleo aqui por a primeira vez, vou estar botando a gasolina, beleza? E vocês vão acompanhar aí, beleza? Vou abrir aqui o óleo e vou botar a amostra para vocês, botando. O nível dele está ali, pessoal? O nível dele é ali, ó, naquela marquinha de baixo, vamos estar botando o óleo. E nós vamos estar botando a gasolina, ó, tem 2 litros de gasolina aqui e vamos dar a partida por a primeira vez, galera, né, gerador aqui. E vocês vão ver aí no próximo vídeo aí, nós fazendo a ligação da bomba do posto atezinho. Será que vai dar certo? Então, olha, qual é aí, galerinha? Aqui, pessoal, eu furei só um buraquinho aqui, ó, porque aí é bem apertado, tá botando aqui, ó. Tá vendo? Eu não vou mostrar para vocês botando, eu vou mostrar só quando tiver no nível certo. Deixa eu mostrar para vocês botando a gasolina. Abri aqui e agora eu vou despejar, agora só que tem que secar a durmão, galera. Então, aguardo um pouquinho aí, deixa eu mostrar o nível dele aí, vou botar a tampinha. A tampinha está aqui do óleo e nós vamos estar dando partida também, galera. Olha, qual é aí? Ó, pessoal, botei o óleo. Ó, o óleo está aqui, ó. Tive um problema, pessoal, quando eu fui botar aqui diretamente com o bujão, terminou derramando, né, um pouco aqui no chão. Aí eu, é, coloquei esse negócio aqui, pessoal, ó. Botei um negocinho para ajudar, né, eu não tinha nenhum canudo aqui. Então, eu improvisei esse negócio aqui, ó. Mas está ali, ó, o nível de óleo, pessoal. E aqui, ó, quando você bota aqui, ó, tá vendo? Vem dizendo ali no manual. Bota aquele, fica aqui igualzinho aqui no lado de baixo, ó. Tá vendo? Aumentar a marca do óleo. Ó, vendo, ó, igualzinho no lado de baixo. Ainda dá para focar bem. Ó, a vareta aqui, ó. A vareta deu aqui, ó. Tá vendo o nível do óleo aqui, ó. Aqui, pessoal. Aqui é o nível do óleo. Essa marquinha aqui, ó. Tá vendo? Chegou aqui, então é hora. Agora eu vou botar aqui, pessoal, vou fechar, né. Até muito sim, pessoal. Agora vocês vão isolar aqui agora. Eu vou limpar todo esse óleo aqui, pessoal, também, né. Pra não ter... Ó, achei bem. Aí, pessoal, bem arrochada. Vou botar limpar todo o óleo aqui, pessoal. Pra não estar apetando a gasolina, beleza? Põe aí. Aí, pessoal. Já limpei tudo do chão aqui lá. Não derramou o óleo, né. Deve fechar ali, ó. A varetinha. Agora o óleo de nós tá a gasolina, galera. Tem que ter cuidado pra não... Pra não derramar. Aí, ó. Colocar 2 litros de gasolina, pessoal. Na primeira vez aí, ele cabe 6 litros de gasolina. Não tá tanto ser aqui na primeira ligação, né. Pra nós fazer o teste. 2 litros. O carro que você já tá botando 2. Lembra, pessoal, que esse pedaço de gasolina é comum, viu. Aditivada não indica, não. Mas pode ter algum dano no motor, né. Nós estamos usando aqui a gasolina comum. Deu bem, pessoal. Deu só pra chegar no coelho, né. Aí, pra nós dar partida. Agora, aqui, pessoal. É só botar tanto. Ó, pessoal. Eu botei aqui agora. Agora nós vamos dar partida nele, ó. Então, um espaço bom de um lado pra outro. Pra ser de um metro de distância, né. Aqui é uma área aberta. Então, não vai ter problema, né. Então, nós vamos estar correndo aqui. Tem uns conjuntos no torre. Que é liga e desliga. Tá desligado aqui. Eu vou ligar, ó. E nós vamos dar partida, galera. Beleza? Acompanha aí. Eu vou mostrar pra você agora. Nós vamos dar partida aqui no motor. Né. Aqui tem, ó. O... O arborador. A cor de gasolina. Vendo? E nós vamos dar partida aqui. Beleza? Pera aí. Ó, pessoal. Começa a tentar dar partida aqui. E você acompanha aí. Lembra? Ó, a chava aqui ali é bem diferente. O outro é do lado, né. Então, tá marcado aí. Eu vou ficar minha esposa aqui filmando. E você vai acompanhar. Beleza? Pera aí. Eu vou ligar aqui o disjuntor. Chega aqui, galera. Ó, pessoal. Vamos começar aqui, ó. Vamos ligar a gasolina, ó. Aqui na parte 1, né. O gasolina tá aberto. Vamos virar aqui o coisa pra frente, ó. E agora vamos ligar a chave. Pra nós dar partida. E agora vamos ligar a chave. 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 E agora vamos ligar a chave aqui. Agora vamos ligar a chave. E agora vamos ligar a chave. E agora vamos ligar a chave. E agora vamos ligar. E agora vamos ligar. Vamos ligar todo o ator. Pera aí. Olha, pessoal. Vou mostrar aqui um pouco do problema que aconteceu aqui. Né? Você vira eu ligando tudo Mas ele trabalha aí, pessoal Ele trabalha aí Um minuto, um minuto e pouco e parava, galera E eu sem saber o que é, mexi aqui em tudo Sabe o que eu descobri, galera? Era o negócio da gasolina A gasolina aqui, ó, ela vinha pra baixo Tá vendo? Ela vinha pra baixo Aí eu subi pra cima, o negócio da gasolina Então pra cima, pessoal, eu fechava e não tinha Não tinha como a gasolina sair, mexi em tudo Sem ver o que é, depois eu olhei nessa setinha aqui, pessoal Esse daqui é o nome que indica, ó Tá vendo? Pra cima é fechado, pra baixo é aberto Então só era esse problema, galera Que teve aqui, né? Liguei normal Liguei tudo normal aqui Ah, então aqui pra cima, ó, que tá fechado Quando você desce pra baixo, ó Essa folga aqui, ó, ela é onde a gasolina é dessa Tá vendo? Então eu tava aqui Sem saber o que era e ligava e desligava Eu pensava que era problema pra eu descobrir esse negócio aí Beleza? Foi isso daí, agora eu vou ligar aqui pra você ver E vou ligar a luz também, galera, pra você acompanhar aí Como não deu tempo eu mostrar, né? Que assim que eu liguei com um pedacinho Dentro de eu ligar a luz, ele pegou e apagou Eu fiquei tentando até descobrir Essa chave aqui, beleza? Acompanha aí Agora tá ligado normal, né? Agora tá ligado normal Agora eu vou ligar a porta aqui, galera Pra você ver, ó Ó Tá ligado bem forte, ó A água tá ligada também, né? Tá ligado bem forte, não desligou mais Beleza? Apoio é isso daí Então eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos ligar o gerador Vamos botar a gasolina É, o óleo certo, né? Esse óleo aí E agora, pessoal No próximo vídeo aí Vocês vão acompanhar aqui Nós ligando essa caixa aqui Será que vai dar certo? Então, beleza Acompanha aí, galera No próximo vídeo Vocês vão ver se deu certo ou não Lembrando que o outro gerador Que eu tinha Era 850 watts, né? Esse aí é 1100 watts De potência Bem potente, né? E eu vou dar, pessoal Passar um tempo aí com ele Um, dois, três meses Pra mim ver Pra mim Ver se eu indico ele Ou não, beleza? Mas no primeiro momento aqui A impressão dele é boa, beleza? Foi isso daí Fico todos com Deus E não perdo o próximo vídeo aí Ver se nós vamos conseguir Tirar água aqui do Poço Artesiano Beleza? Como é aí, galerinha? Deus abençoe a cada um de vocês Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri